Fala pessoal do Peça do Aquarismo, recadinho rapidinho aqui pra vocês, presta atenção que é sorteio vindo aí, tá? O nosso parceiro, o meu cantinho pet, que tá aparecendo aqui em cima pra vocês, tá pedindo aí a ajuda de vocês pra ajudar eles com uma pesquisa sobre a loja, sobre algumas informações dos seus pets, o que vocês gostam de comprar, se vocês conhecem o meu cantinho pet, como foi, são informações pra ajudar a loja a monitorar melhor a forma como ela está abordando aí os clientes, né? E eles pediram ajuda aqui do ABC do Aquarismo então pra disponibilizar um formuláriozinho, tá aqui ó, o formulário, tá aparecendo um link aqui embaixo pra vocês aqui ó, bem simples, é um formulário do Google, é só clicar, preencher, é anônimo, você não precisa deixar seus dados lá nem nada. E olha que coisa que você precisa pôr aqui ó, é o endereço de e-mail e o seu nome aqui, simplesmente responder de que estado você é, se você tem gato, cachorro, se como você conheceu o meu cantinho pet, ó, as informações bem simples mesmo galera, em agradecimento aí, né, eles estão pedindo essa ajuda pra poder, né, levantar aí mais informações sobre os clientes do meu cantinho pet e aí eles falaram que pra gente assim ó, então aviso a eles que quem participar nós vamos sortear três brindes aí em agradecimento, tá galera? Então os três brindes que eles vão sortear são esses dois, são brinquedinhos aqui pra animais aqui, né, pra pets ou você pode usar até mesmo como enfeite aqui no seu aquário, que é o Nemo e a Dória, eles são produtos aí da franquia aí procurando o Nemo aqui ó, produtos licenciados da Disney, então você pode aí concorrer, eles vão sortear três kits, então você se inscreve, eles vão mandar depois pra gente a lista de quem participou e nós vamos sortear aqui pelo OPC do Aquarismo três kits aí em agradecimento, beleza? Então rapidinho, entra lá, clica no link, participa e bora lá! As inscrições vão até o final de dezembro, então a gente vai depois, quando acabar aí as inscrições, a gente vai fazer o sorteio, beleza? Então boa sorte pra todos aí, muito obrigada e fica com o vídeo aí! Fala pessoal da OPC do Aquarismo, mais um vídeo e hoje eu venho aqui fazer o sistema da caixa de reposição de água, tá? Então como vocês sabem, a caixa de reposição vai ser tudo isso aqui, ela vai ficar aqui, passar água desse lado pra cair lá no Samp que tá aqui, beleza? Samp tá rodando, tá imundo galera, vocês veem que as rochas soltaram um sedimento muito fino, então o que eu vou fazer? Eu vou preparar a caixa de reposição, vou passar o cano aqui, né? Aí vou esvaziar o Samp, fechar os registros aqui, esvaziar o Samp, limpar o Samp, secar, colar a boia ali, deixar ela secar bem e aqui também eu vou dar uma limpada nos vidros, que estão bem sujos, e começar a remoção da tirada de água, tá? Foi como eu falei pra vocês, eu vou aproveitar essa água e ir tirando ela aí durante a semana pra dar descarga, vamos ver o máximo que eu consigo gastar e o que não der também aí eu vou acabar jogando fora, né? Mas eu queria usar o máximo possível pra gente não desperdiçar água, né? E tá vendo aqui, ó, quando eu fiquei mexendo nas pedras caiu bastante pedacinho de rocha aqui, ó, eu quero dar uma catada, porque eu achei muito bonito esse substrato da M-Breda aqui, ele é bem fininho, é uma areia, né? Então eu queria dar uma catada assim pra ficar só o substrato mesmo e as rochas. Mas o aquário tá bem bonitão aí, ó, o Durepox já curou, bem curado. Você vê que esse substrato branco ficou em vários lugares aqui, tá vendo, ó? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou montar, passar pra cá o encanamento, né, que tem, é um caninho bem fininho, e depois vou mostrar pra vocês a parte final aí, tá bom? Só pra vocês acompanharem legal, então eu vou fazer um furo aqui, ó, e depois montar a capinha de saída. E vou colocar as mãos francesas aqui embaixo também pra fazer o apoio aqui, pra aguentar o peso, né, porque vai ter 50 quilos aqui. Outra coisa, 50 quilos, 50 litros, é, aqui dá 50 quilos, né? E outra coisa aqui, tá vendo que a madeira, ó, ela tá um pouquinho empenadinha, ó, então eu vou colocar a mão francesa da lateral e depois vou com as próximas dar uma ajeitada aqui, colocar a tampa daqui até pra ver se tá reto, pra se não tá com muita barriga, pra não correr o risco de estourar o fundo aqui, porque essa caixa d'água aqui, ela não tem trava, tá? Porque ela é uma caixinha bem menor, então ela foi feita sem trava. Ela tem essas travinhas aqui, mas é mais pra tampa do que pra travamento. Então eu vou deixar bem retinho pra evitar que a gente tenha algum prejuízo aí, bem danado aí, de perda de água, estragar todas as coisas aí, beleza? Então eu vou furar aqui e já mostro pra vocês. Bom, galera, então tá aqui, ó, já coloquei as mãos francesas, tá? Coloquei as maiores no meio pra evitar que a madeira vergue, né? E essas duas aqui também, ó, pra segurar o peso, é, porque elas tão na madeira mesmo, né? Fiz o furinho aqui, ó, tá vendo? Pra passar só a mangueirinha, nada além disso. E já aproveitei também, galera, e já coloquei a lumináriazinha que a gente ganhou da StyleLeds aqui, ó. Já prendi o suporte ali, só falta colocar o fio e o interruptor que eu já comprei. Mas isso aqui é pra gente poder acender aqui a luz dentro do Samp, né? Não ficar aquela escuridão lá. Então eu já coloquei aqui, ó, pra apresentar essa ideia da StyleLeds, muito louco. E daqui a pouco, então, eu já vou começar a montagem da caixa, passar o cano, né, as ligações, tudo. Já aproveitei pra parafusar tudo e furar tudo que tinha que fazer, porque tem hora pra fazer barulho em prédio, né? Então já tá chegando perto do horário, já adiantei tudo, agora é só fazer as coisinhas que não faz barulho. Beleza? Bora lá, então. Bom, galera, então tá aqui, ó. Já tá o biquinho colado aqui, tá vendo, ó? Eu usei o filtro de barro daqueles, o filtro de barro, tá vendo, ó? Você compra aí, ó, vela de cerâmica, né, que chama. E coloquei ela, peguei uma daquelas, sabe aquelas coisinhas pra regular ar de final de bomba? Cortei só aquele caninho e colei com o Super Bonder, ó. E passei o silicone aqui, tá vendo? Então tá aqui a saída de água. Agora eu vou esperar secar o silicone, dar uma secada, vou dar uma retocada depois, por dentro e por fora, né, pra garantir a vedação. Aqui já tá bem vedadinho já, passei bastante Super Bonder, né? Talvez eu possa dar uma retocadinha depois pra garantir. E agora eu vou fazer a limpeza lá do Samp, beleza? Vou desligar a bomba, limpar tudo aí e já volto. Bom, galera, esvaziei o Samp e, meu, vocês não têm noção do que aquelas coisas brancas viraram. Vou mostrar aqui, ó, tá vendo? Aquelas coisas brancas viraram um cimento que eu preciso esfregar pra sair. Eu acho que a composição dessas rochas é que tem cimento na composição, aparentemente, ou algum outro mineral, assim, mais cimentício aí, né? Nem sei se essa palavra existe. E ficou um concreto, galera, pra você esfregar com uma Scott Bright aqui pra tirar, ó. E mesmo assim o compartimento do Perlon tá bem sujo, eu vou tentar tirar com uma escova de dente. E eu vou tentar limpar esse vidro aqui já também, ó, pra ver se a gente consegue matar essa sujeira aí de vez, né? Já fazer a limpeza aí, já esvaziar ele já, começar a esvaziar ele já. Porque, ó, desligando o Samp, baixou tudo isso aqui. Olha a marca, tá vendo? Eu vou ter que limpar todo o vidro com o Perlon, hein? Gostante cuidado pra não riscar. E vamos ver que bicho sai daí. Já vou tentar tirar uma boa parte da água aqui, porque eu tô preocupado com isso aí agora. Fiquei bem preocupado. Bom, pessoal, então tá aqui, ó. Já fiz toda a caixa d'água, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Então tá aqui o reforço, né, que a gente fez, ó. Tá vendo? Com as mãos francesas. Fiz o reforço, alinhei o imóvel pra ele não ficar bambu, né? Não podia ficar fresta embaixo, tinha uma fresta embaixo, então o vidro vai ficar retinho. Ali tá... vou virar a câmera aqui, vou tentar deitar. Pera aí, deixa eu virar a telinha aqui pra ver se eu consigo mostrar. Tá vendo aqui, ó? Eu coloquei o bico, aí eu fiz um furinho no móvel. E a mangueira passa dentro desse furinho, tá vendo? Olha lá. Ficou bem justinho pra não passar umidade pra esse lado aqui. Coloquei as tampas aqui, ó, na caixa d'água. E aí, essa mangueira, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ela vem pra esse lado. Ela sai aqui dentro, deixa eu focar. Ela vem pra cá, passa aqui atrás, ó, e vem, cai aqui na boinha. Que vai ficar aqui dentro do sample. Então, o nível de água vai ficar mais ou menos nessa linha aqui, tá? Um pouco mais acima aqui. Pra cobrir a bomba. Eu fiz toda a limpeza, só não consegui limpar esse compartimento, porque a minha mão não entra aí. Então eu não consegui fazer a limpeza desse compartimento. Eu limpei todo esse compartimento, tava todo com essa massa branca. Aquelas rochas eu lavei todas, esfreguei. Tinha uma rocha grandona, eu piquei ela em vários pedaços menores. Então aqui eu já preenchi praticamente metade do primeiro compartimento aqui, que vai ser do filtro biológico de rochas. Depois eu preciso comprar mais rochas pra encher esse pedaço e esse. Eu deixei essas duas rochinhas aqui só pra essa gradinha não sair flutuando. Aqui eu lavei, mas esse zinho tá bem sujo. E aqui também, eu tinha colado essa parte e eu precisei colocar uma abraçadeira, porque a hora que eu fui esfregar acabou descolando tudo. Vocês veem que ainda tá muito branco, né? Tá bem impregnado esse pó branco aí. Esse pó branco, ele grudou por dentro dos canos e inclusive ele estragou aqui a válvula que tinha aqui. Não que estragou, né? Mas ele encheu de cimento branco, né? Esse pó branco aqui dentro da válvula anti-retorno. E ela não tava mais funcionando. Aí eu tirei, tentando dar uma limpada, eu acabei desistindo. Eu falei, ah, deixa pra lá então, vai. Aí acabei tirando a válvula anti-retorno, tá? Então eu precisei limpar tudo. Aí eu fiz ali, tá vendo, ó? Coloquei lá a boinha num vidrinho que eu tenho que ter um furo. Colei o vidrinho, coloquei a boinha, um biquinho. E coloquei a mangueira aí pra fazer o retorno de água. E aqui em cima eu coloquei a iluminária que eu ganhei lá da Stalyleds, ó. Tá vendo? Pra iluminar o sampo. E toda vez que eu abri o sampo eu venho aqui, ó. Ligo. Não tá ligado ainda, né? Mas vai ser aqui. Vem aqui, ligo. E ele ilumina todo o sampo. Eu fiz um furinho aqui, tá vendo? Pra passar o fio, pra não ficar aquele monte de fio aparecendo. Só vai ficar um fio aqui que depois eu vou prender aqui em cima também, ó. Então quase não vai ficar aparecendo o fio no sampo. Prendi aqui com aquele esporta-fio. Coloquei um parafusinho pro fio da bomba não ficar embolado aqui dentro. Correu o risco de encostar na boia, né? Como ele ficava aqui, ele podia encostar na boia e acionar a boia, né? Então por isso que eu prendi. E aqui também coloquei um pra mangueirinha não fazer nenhuma curva e amassar. Então ela só faz curvas suaves, ó. Não faz ter chance dela dobrar, né? E travar e a água não conseguir descer. Então é isso, galera. Agora a parte da água de reposição tá feita. É só a gente agora esvaziar o bichão. Eu vou usar a água dele aí nos próximos dias. Quando tiver esvaziado, vou limpar. Porque isso aqui deve estar encrostado nos vidros também. Então agora eu tenho que limpar tudo, né? Tirar essa sujeira. E assim que isso tiver acontecido, eu venho e mostro de novo pra gente começar a fazer a água salgada. E colocar a biologia no aquário e começar a ciclagem. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele joinha. Se inscreve aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E falou! Tchau! Tchau! Tchau!